Ana Lopes, vamos falar de Eduardo Paes na toada de muitos prefeitos, João Campos, JHC, que se elegeram. Muito bem, obrigado, no primeiro turno, com ampla vantagem em relação aos seus adversários. É se afastar da polarização e indicar ao eleitor que eles são figuras independentes. Juliana, qual é a sua leitura sobre a fala de Paes e a postura desses candidatos? É isso, se afastou da polarização, mas foi ali nos grupos, conseguiu conquistar os grupos. Claro, tendo a máquina fica mais fácil, mas conseguiu conquistar os grupos que são importantes ali no Rio de Janeiro. Ali naquela coletiva de imprensa, ele tinha ao lado o Tony de Paula, que é um líder ali das igrejas evangélicas importantes, que foi muito próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, é interessante falar sobre essa polarização, juntando ali líderes de esquerda e direita que apoiaram a campanha de Eduardo Paes. Ele teve uma campanha muito interessante porque ganhou em todas as zonas eleitorais do Rio de Janeiro. Teve uma campanha muito expressiva, com resultado muito expressivo, principalmente na zona oeste do Rio, que era ali um local que era visado, inclusive, pelo adversário Alexandre Ramagem. Agora, pensando em Ramagem, tem também ali um desempenho que foi bastante considerado pelo PL. Conseguiu subir ali, vamos pensar nas primeiras pesquisas de 14% para quase 30%, uma quantidade considerável de votos que colocam aí Ramagem naquele mesmo lugar de Itaba Tamarau, de se mostrar e de ter ali um impulso numa carreira política que agora vai ter ali, de alguma forma, ter o patrocínio, ter ali o apadrinhamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Conversei ali com alguns integrantes da campanha, que levantaram essa bola sobre a campanha ter engajado, da maneira como eles estavam planejando desde o começo, mas ainda não querem falar abertamente sobre como é que vai ser a trajetória política de Alexandre Ramagem, mas uma figura que passa a ser mais conhecida nesse campo, que é principalmente o mais visado pelo bolsonarismo. Pensando em vereadores, eles conseguiram conquistar muita coisa no Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem passa a ser essa figura mais conhecida por lá, pelo menos mais do que ele era quando começou a campanha.